Fala, turma! Aqui tá se preparando para o IFBAR, segunda parte da prova 2019 de matemática. Então, se você já tá comigo, continua aqui, que vai ser massa. Se você tá chegando aqui pela primeira vez, vai aí embaixo nesse botãozinho vermelho, se inscreve no canal, vem fazer parte dessa família maravilhosa, Escola de Números. Clica nesse dedão de legal aí, tá? Me ajuda. Vamos botar like aí pra gente ajudar mais pessoas. Segue esse Instagram bem aqui, arroba Escola de Números, Facebook, Twitter, tudo aí você me acha Escola de Números. E também coloca aí embaixo nos comentários qual é a tua dúvida, beleza? Então, vem comigo. Primeira questão, sem enrolação. IFBAR 2019. Fala sim, turma. Vamos lá, ó. Aqui no IFBAR 2019, você tem a hipotenusa do triângulo retângulo de catetos 4 mais raiz de 5 centímetros e 4 menos raiz de 5 centímetros é igual ao lado de um quadrado de área x centímetros ao quadrado. Determine o valor de x. Primeiro, turma, a área de um quadrado é L ao quadrado, perfeito? Então, a área do quadrado é L ao quadrado. Esse quadrado, turma, eu posso muito bem passar para cá, ó. Vou passar para cá e quando eu passo uma potência, quando eu mudo de membro, eu inverto o fim, o quê? Uma raiz. E aí eu tenho, vou passar para cá, ó. Isso vai dizer o quê? Que o meu lado desse quadrado é a raiz quadrada da área, perfeito? Que no caso, a área como é x quer dizer que o lado desse quadrado é raiz quadrada de x, perfeito? Então, está aqui o lado do meu quadrado. E ele está dizendo o seguinte, ele falou mais, ele falou assim, ó, que esse triângulo retângulo, vamos desenhar aqui um triângulo retângulo, esse meu triângulo retângulo, a hipotenusa dele, né, é o lado desse quadrado, do quadrado de área x. Então, quer dizer o quê? Que essa hipotenusa, ela é raiz de x. Vou chamar esse cateto de 4 mais raiz de 5, esse, opa, 5, esse outro aqui de 4 menos raiz de 5. Turma, teorema de Pit, teorema de Pitágoras, como é que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte, hipotenusa ao quadrado, então, raiz de x ao quadrado é igual, ao quadrado de um dos catetos, mais o quadrado do outro cateto. Turma, eu tenho o quadrado da soma de dois termos. O que é isso? Um produto notável que você, com certeza, já está, pera. E aí, você vem comigo, ó, raiz quadrada de x elevado ao quadrado, cancela radical com expoente, fica x. Turma, quadrado da diferença de dois termos, quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. O quadrado de 4, 4 vezes 4, 16, menos. Duas vezes o primeiro, vezes o segundo. 2 vezes 4, 8. 8 vezes raiz de 5, raiz de 5. Mais o quadrado do segundo. Turma, o quadrado da raiz quadrada de 5, cancela o quadrado com a raiz, fica só o 5. Mais. Agora, o que a gente vai fazer agora? Agora, eu engoli aqui o quadrado ali, né? Tem um quadrado bem aqui. Então, a gente vai fazer como agora aqui, ó? O quadrado do primeiro, 4 ao quadrado, 16, mais duas vezes o primeiro, vezes o segundo. Duas vezes 4, 8, 8 vezes raiz de 5. 8 raiz de 5. Mais o quadrado do segundo. O quadrado da raiz quadrada. Cancela, fica só o radicando. Dá x, dá 5. E aí, ficou fácil, né? Olha como ficou fácil. Menos 8 raiz de 5, mais 8 raiz de 5. São simétricos. Você cancela. Agora, é só somar tudo. Então, eu vou ter que x é igual 16 mais 16, 32. 5 mais 5, 10. 10 mais 32, turma. Isso aqui vai dar 42. Então, está aqui a nossa solução. 42 está na letra D. D, que deu certo. Beleza? Fui. E, FIBA 2019, Pilatos foi numa banca de revista comprar pacote de figurinha para ver se completava seu álbum. Chegando em casa, ele abriu todos os pacotes, totalizando x figurinhas. Tem x figurinhas nesse pacote dele. Ele foi verificando as figurinhas e as que ele já tinha no álbum, ele iria descartar. O descarte das figurinhas foi feito em duas etapas. Primeiro, ele descartou, sendo que na primeira foram descartadas um quarto do total das figurinhas compradas e, no segundo, descarte um terço do que restou. Após o primeiro descarte, determine o percentual de figurinhas descartadas por Pilatos do total de figurinhas que ele comprou. Turma, é o seguinte. Primeiro, ele tem x. Tá? Ele tem x. Isso no primeiro momento. No segundo momento, o que ele faz? Ele descarta um quarto. Se ele descarta um quarto, ele ficou com quanto? O total. Se eu tinha quatro quartos. Se eu tirei um quarto, ficou quanto? Três quartos. Então, observe o seguinte. Vamos lá. Então, na primeira foram descartadas um quarto do total. Então, você vai fazer o quê? Tirar um quarto. Se eu tiro um quarto, se eu tenho aqui 4 quartos, que é o inteiro menos um quarto, isso vai me gerar quanto? Três quartos. Três quartos de quem, turma? Do total, né? Ou seja, agora eu tenho três quartos do x. Pronto. Tá aqui, ó. É o que eu tenho. Eu tinha inteiro, tirei um quarto. Então, quer dizer que eu dividi por quatro, tirei um, fiquei com três. Depois disso, turma, o que foi que aconteceu? Ele agora que tem três quartos de x. Ele não tem mais x, ele tem três quartos de x só agora. Ele vai pegar agora e tirar um terço disso. Ou seja, ele vai pegar os três quartos de x e vai tirar um terço disso. Primeiro, quanto é que é um terço de três quartos de x? Ora, quando você vai calcular a fração de, você pega o quê? O de é vezes, multiplica, um vezes três, três. Três vezes quatro, doze, né? Mas nem precisa fazer isso. Pega esse três, cancela com esse e aí vai ficar um quarto de x. Então, turma, se ele vai tirar um terço de três quartos, ele vai tirar o quê? Um quarto. Então, você vai pegar agora os três quartos que você tinha, menos um quarto que eu vou tirar agora. Porque ele tirou um terço do que eu tinha. Se eu tinha três quartos, tirei um terço, eu tirei um desses três. Fiquei com quanto? Com dois terços. Olha como é que vai ficar, ó. Subtração de frações de mesmo denominador. Três menos um. O que eu tenho aqui, ó? Dois. Eu tenho, repete o denominador, fiquei com dois quartos de x. Turma, eu tirei um quarto, depois eu tirei um terço. O que foi que sobrou? Aqui, ó. Isso foi o que sobrou. E aí, turma, quando eu pego dois e divido por quatro, eu posso fazer assim, ó. Eu posso simplificar, se você quiser, ou dividir, arrumar a continha. Dividir por dois, dois por dois dá um, quatro por dois dá dois. Turma, eu tenho um, divido por dois, dá metade para cada. Então, isso quer dizer o quê? Zero vírgula cinco. Então, quer dizer que aqui, ó, é zero vírgula cinco x. Turma, zero vírgula cinco é a metade. E a metade é o quê? Cinquenta por cento de x. Então, está aqui, ó, a nossa solução. Então, a pergunta é, determine o percentual de figurinha descartada. Então, foi descartada a metade, letra C de certo. Certeza também que você será aprovado. Valeu e fui! E fui para 2019. Pamponet comprou um reservatório em formato de um cubo. A fim de armazenar uma determinada cota de água necessária para o determinado serviço. Quando ele colocou a referida cota de água nesse reservatório, percebeu apenas que apenas 40% do volume do reservatório foi preenchido. Sabendo que o volume do reservatório ocupado pela água da cota de Pamponet que colocou corresponde a mil duzentos e oitenta milímetros cúbicos. Então, a diferença do volume do total do reservatório pelo volume ocupado pela cota em milímetros cúbicos será a de. Então, turma, é o seguinte, ó, bem tranquilo. O que você tem? Você tem quarenta por cento da cota, né? Ou melhor, a cota de água é quarenta por cento. E esses quarenta por cento representam mil duzentos e oitenta milímetros cúbicos. Perfeito? Ele quer saber a diferença do total pelo que já tem. Turma, se eu já tenho quarenta por cento, o que que falta? Sessenta por cento. Você pega o total que é cem e tira quarenta dá sessenta. Então, esse que tá faltando aqui, esse sessenta por cento, vale quantos milímetros? Essa é a pergunta. Então, se você tiver dúvida, o que acontece? Esse camarada aqui, ó, é cem menos quarenta. Isso aqui vai me dar os sessenta, que é justamente o que tá faltando, a diferença. Tranquilo? Outra coisa, turma, sempre que eu puder simplificar numa regra de três, ó, lembrando que aqui, ó, se eu tenho mais porcentagem, eu tenho mais milímetros. Então, é diretamente proporcional. Regra de três, eu utilizo diretamente proporcional, eu utilizo meios por extremos, aquele estilo X-min, tá? Então, quando isso acontecer, você pode simplificar na vertical e na horizontal. Então, eu posso fazer o seguinte, ó, eu posso cancelar esse zero com esse, sem problema nenhum. Não poderia cancelar o zero do sessenta com o zero do mil duzentos e oitenta, porque tá na diagonal. Isso não pode. Mas na vertical e na horizontal, pode. Então, fazendo meios por extremos, eu tenho X vezes quatro, quatro X, seis vezes mil duzentos e oitenta, vou pegar bem aqui, ó, mil duzentos e oitenta vezes seis. Seis vezes zero, zero. Seis vezes oito, quarenta e oito. Vão quatro. Seis vezes dois, doze, com quatro, dezesseis. Vai um. Seis vezes um, seis e um, sete. Então, aqui vai dar sete mil seiscentos e oitenta. Então, X é igual sete mil seiscentos e oitenta dividido por quatro. X é igual, turma, eu vou mostrar pra vocês como é que dá pra fazer essa divisão se armar. Como? Dividindo número por número. Ora, sete. Sete dá pra dividir por quatro? Dá. Qual o número que eu multiplico por quatro na próxima de sete? Um. Um vezes quatro, quatro, para sete, três. Esse três eu guardo. Três eu pego junto com o próximo algarismo, que é o seis, que vai dar quanto? Trinta e seis. Trinta e seis por quatro, turma, é nove. Nove vezes quatro, trinta e seis, para sete seis, nada. Então, eu não tenho mais nenhum número, pego o próximo algarismo. Que é quem? Oito. Oito dividido por quatro, turma, é dois. Dois vezes quatro, oito para oito, nada. Ficou quem? O zero. Então, zero por dois dá zero. Então, tá aqui a nossa resposta. Milímetro cúbico. Pronto. E isso, turma, tá onde? Tá lá na letra Rádia. Ah, você aprovado. Valeu. E foi para 2019. Maranheta era fã, tanto do futebol masculino, quanto do futebol feminino. E colecionava fatos de grandes expoentes do futebol do cenário mundial. Por algum motivo, enjoou e quis mudar sua admiração para outro esporte. Resolveu, então, presentear seus colegas da escola com as figurinhas relacionadas ao futebol. Ela tem 125 fotos do jogador de futebol Cristiano Ronaldo, 250 fotos da jogadora de futebol Marta e 300 fotos do jogador do Messi, do futebol Messi. Maranheta deseja dividi-la entre um maior número de grupos possível, contendo os três expoentes de jogadores que ela possui, de forma a conter o mesmo número de fotos em cada grupo. E ainda cada grupo deverá conter uma mesma quantidade de fotos de cada jogador. Segundo, determine o número de fotos do jogador Cristiano Ronaldo contido em cada grupo. Turma, é o seguinte, ó. Sempre que eu quiser dividir valores diferentes, tá? Com a maior quantidade de divisões, eu quero calcular o quê? O máximo divisor comum. Se eu quiser saber só a quantidade de divisões, beleza, é só o MDC. Agora, se eu quiser saber quanto cada parte desses números vão ficar em cada divisão, eu tenho que calcular o MDC e pegar aquele valor e dividir pelo MDC. A gente vai pegar justamente o valor do Cristiano Ronaldo e dividir pelo MDC desses valores. Então, toda vez que eu quero pegar número de diferenças e dividir pelo maior valor é MDC, tá? E aí a gente vai calcular o quê? O MDC, MDC entre 125, 250 e 300. Turma, é o seguinte, ó. Vou mostrar pra vocês que não precisa vocês fazerem aquela decomposição toda. Basta você entender o seguinte, ó. 125, 250 e 300. Entenda bem. Eu vou dividir. E aqueles que dividirem todos ao mesmo tempo, eu circulo. Então, olha só o que vai acontecer. Circula ou destaco, né? Não sei o que você está fazendo agora. Observe o seguinte, ó. Primeiro que eu só tenho um número par. Então, o 2 não vai dividir todo mundo. Então, eu nem começo dividindo pelo 2. Todos esses números terminam em 0 ou 5. Então, eu começo pelo 5. Aqui, ó. A ordem não importa, tá? 125 por 5 dá 25. 250 por 5 dá 50. 300 por 5 dá 60. Beleza. Olha só. Dividiu todos. Vou destacar. Não vou circular. Vou destacar. Observe aqui. Todos os números terminam em 0 ou 5. Então, eu vou dividir aqui, ó. Por 5 de novo. Então, 25 por 5 dá 5. 50 por 5 dá 10. 60 por 5 dá 12. Turma, pense bem. Quando aparece um número primo, para dividir todos, só se divide por ele. E observa que esse número 10, beleza, divide por 5. Tranquilo. Mas esse número 12, não. Então, a partir de agora, não consigo mais dividir ninguém por um número só. Então, não tem por que eu continuar. Então, eu paro por aqui, ó. O 5 dividiu todo mundo. E aí, esses números que dividiram todo mundo, eu multiplico. 5 vezes 5 dá 25. Isso quer dizer o quê? Que o máximo de divisão comum de 125, 250 e 300 dá 25. Beleza. Isso quer dizer o quê, turma? Que eu vou ter 25 grupos. Mas a pergunta não é pela quantidade de grupos. Se fosse, a resposta era essa. Mas ele quer saber quantas fotos do Cristiano Ronaldo, né? O número de fotos do Cristiano Ronaldo vão estar em cada grupo. Então, você vai pegar a quantidade de fotos do jogador Cristiano Ronaldo e vai dividir pelo valor que você encontrou de grupos. Então, 125 dividido por 25. Turma, 125 dividido por 25, ó. É fácil, né? 25 mais 25, 50. 50 mais 50, 100. Mais 25, 125. Então, dá quanto? 5. Então, a nossa resposta é 5 fotinhas aí do Cristiano Ronaldo. Letra C. Sei de certeza que você vai ser aprovado. Beleza? Fui. E fui pra 2019. Fala o seguinte, ó. Ozzy e Bob tomaram medicamentos diuréticos e, por isso, vão para o banheiro de maneira sistemática. Ozzy vai ao banheiro de 30 em 30 minutos e o Bob vai de 18 em 18 minutos. Assim, a primeira vez que eles se encontraram foi no horário de 12h45. Qual foi o horário que os dois se encontraram novamente no banheiro depois desse primeiro horário? Turma, eventos que acontecem em tempos fixos. Aconteceu juntos uma vez. Eu quero saber quando eles vão acontecer de novo. É MMC. Você não vai nem pensar em outra coisa. Então, você vai calcular, turma, o MMC entre 18 e 20. Então, não tem o que fazer. Então, MMC entre 18 e 20, não. 18 e 30. Então, vou colocar bem aqui, ó. 18 e 30. Passar aquela barra maravilhosa. Vamos lá. Está meia torta, mas vamos nessa. Então, turma, é o seguinte, ó. Dividindo por 2. 18 por 2 dá 9. 30 por 2 dá 15. Por 3. 9 por 3 dá 3. 15 por 3 dá 5. Por 3. 3 por 3 dá 1. Repete o 5. 5 por 5 dá 1. Sempre que chegou aqui em 1, é porque acabou o meu cálculo do MMC. Agora, a gente vai fazer o quê? Multiplicar. E aqui, turma, olha como é que eu faço. Eu pego e multiplico primeiro o 2 com o 5. Por quê? Porque dá 10. E aí, eu vou multiplicar depois o 3 com 3. 3 vezes 3 dá 9. 9 vezes 10 dá 90. Pronto. Eu tenho aqui o MMC 90. Turma, como eu estou calculando o MMC de minutos, isso aqui vai ser 90 minutos. Turma, 90 minutos é o quê? 60 mais 30. Então, 90 minutos é a mesma coisa que 1 hora e 30 minutos. E outra coisa, olha aqui, ó. Eles se encontraram 12 e 45. Então, quer dizer que se eu somar ali o horário, então, 12 horas e 45 minutos, mais 1 hora e 30 minutos. O que a gente vai encontrar aqui, ó? Vamos lá, ó. Na hora que eu fizer aqui, ó, 45 mais 30 vai dar 75 minutos. 12 mais 1 dá 13 horas. Tiago, 75 minutos? É. Não está estranho, né? Porque não pode passar de 60. Passou, virou 1 hora. Então, de 75 eu tiro 60. Esses 60 minutos vão virar 1 hora. Então, essa 1 hora eu jogo para cá, ó. Então, vai ficar o quê aqui, ó? Mais 1. Então, vai ficar 14 horas. Desses 65 eu tirei 60, que é 1 hora. Fica quanto? 15. Então, turma, 14 horas e 15 minutos. Está onde? Na letra R. É de... Eita! Você vai ser aprovado, eu tenho certeza. Belezinha? Valeu! Então, turma, se você ficou até aqui comigo é porque você está focado em ser aprovado no Instituto Federal da Bahia ou em qualquer outro instituto que você esteja estudando, beleza? Se você quiser estudar a fundo todos os conteúdos que vão cair na tua prova, te convido a clicar no link abaixo e conhecer a minha plataforma. Conhecer os planos, aquele que vai ser ideal para você, né? Te aconselho muito, fortemente, você fazer o curso comigo, porque sim, eu vou te levar a ser aprovado. Fechando a prova toda de matemática, nós vamos juntos. Vai ser uma alegria só, beleza? Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreve aí no canal, deixa aquele like maroto aí para ajudar a gente. Me segue aqui nesse Instagram, né? E tamo junto, não esquece de comentar também. Qualquer dúvida, coloca aí que eu respondo todo mundo, beleza? Então, galera, valeu, um forte abraço e fui! E aí E aí Obrigado.